Novena pelo Brasil Segundo dia A vocação de Jesus está aqui reunida dentro dos corações de Jesus e Maria para o progresso do Evangelho hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Imaculada Senhora da Conceição Aparecida Aqui tem desprostrado diante da vossa milagrosa imagem o Brasil que vem de novo consagrar-se a vossa maternal proteção Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria nós queremos que ela seja inteiramente vossa vossa a sua natureza sem par vossas as suas riquezas vossos os campos e as montanhas os vales e os rios vossa a sociedade vossos os lares e seus habitantes com os seus corações e tudo o que eles têm e possuem Vosso, enfim, é todo o Brasil Sim, ó Senhora Aparecida o Brasil é vosso Por vossa intercessão temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens esperamos receber ainda e sempre por vossa intercessão Abençoai, pois, o Brasil que vos ama Abençoai, ó Rainha de Amor e Misericórdia Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil Protegei a Santa Igreja Preservai a nossa fé Defendei o Santo Padre Assisti os nossos bispos Santificai o nosso clero Socorrei as nossas famílias Amparai o nosso povo Esclarecei o nosso governo Guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade Ó Senhora da Conceição Aparecida Lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos vassalos e súditos fiéis Mas lembrai-vos também De que somos e queremos ser vossos filhos Mostrai, pois, ante o céu e a terra Que sois a Padroeira Poderosa do Brasil E a Mãe Querida de todo o povo brasileiro Sim, ó Rainha do Brasil Ó Mãe de todos os brasileiros Venha sempre mais a nós O vosso reino de amor E por vossa mediação Venha a nossa pátria O reino de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Amém Oração para cada dia Ó Virgem Mãe e Senhora Aparecida Vos suplicamos que rogueis a Deus Em defesa da pureza e do crescimento espiritual Das crianças de todo o Brasil Principalmente daquelas que lhes são consagradas Desde o seu nascimento Ladainha a Nossa Senhora Aparecida Senhor Vem de verdade de nós Jesus Cristo Vem de verdade de nós Senhor Vem de verdade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Vem de verdade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Vem de verdade de nós Espírito Santo Que sois Deus Vem de verdade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Vem de verdade de nós Senhora e Mãe Aparecida Maria, clamamos a vós Nos céus a Trindade vos louva Maria, clamamos a vós Saudam-vos todos os santos Maria, clamamos a vós Os coros dos anjos repetem Maria, clamamos a vós A Santa Igreja aclama Bendita sois entre as mulheres Lá nos céus, rogai a Deus por nós Lá nos céus, rogai a Deus por nós Sois virgem a Deus consagrada Maria, clamamos a vós Maria, sois imaculada Maria, clamamos a vós Vós sois Mãe do Deus feito homem Maria, clamamos a vós Vós fortes aos céus elevada Maria, clamamos a vós Vós sois Medianeira das Graças Maria, clamamos a vós Vós sois Mãe querida da Igreja Lá nos céus, rogai a Deus por nós Lá nos céus, rogai a Deus por nós Vós sois a Rainha da Pátria Maria, clamamos a vós Do povo sois Mãe e Padroeira da Fé Sois Fiel Defensora Maria, clamamos a vós Sois causa da nossa esperança Maria, clamamos a vós Sois Mãe do Amor Verdadeiro Maria, clamamos a vós Sois fonte de toda virtude Lá nos céus, rogai a Deus por nós Lá nos céus, rogai a Deus por nós Ó Maria, protegei nossos lares Maria, clamamos a vós Ó Mãe, amparai os idosos Maria, clamamos a vós Ó Mãe, dirigi nossos jovens Maria, clamamos a vós Ó Mãe, defendei as crianças Maria, clamamos a vós Ó Mãe, convertei os que erram Maria, clamamos a vós Ó Mãe, socorrei os que sofrem Lá nos céus, rogai a Deus por nós Lá nos céus, rogai a Deus por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai o Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvi o Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Vem de verdade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos Que concedais aos vossos servos Lograr a perpétua saúde de alma e de corpo E que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada E sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém Peçamos as graças das quais necessitamos De modo pessoal Mas não deixemos de recomendar A Virgem Aparecida Com muita confiança Mais uma vez O nosso país, o Brasil Todo o povo brasileiro Cada família e cada filho desta nação Para que estejamos todos Sob os seus cuidados amorosos Neste momento Coloque aos pés de Nossa Senhora Aparecida Os seus pedidos Rezar um Pai Nosso Um Ave Maria Um Glória ao Pai E a oração a São Miguel Arcanjo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Sede nosso auxílio Contra malícia E ciladas do demônio Ordem-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo Para perder as almas Amém A vocação de Jesus Está aqui reunida Dentro dos corações De Jesus e Maria Para o progresso do Evangelho Hoje e sempre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.